E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, hoje eu tô aqui pra fazer um duelo, tá ligado? Hoje eu tô aqui pra fazer um desafio, mano, entre minhas duas mini motos. Olha aqui, galera, eu tô aqui com as minhas duas mini motos aqui, mano, lado a lado. E hoje, mano, eu quero fazer um duelo aqui entre as duas, tá ligado? Eu quero descobrir qual que é a mais veloz. De repente, dá até pra colocar aqui, ó, pra tirar um peguinha Catudei, né? Mas eu não sei, né, mano? Acho que a Catudei é forte demais aí, ó, pras mini motos, né? O Roma tá por aqui e ele tá curioso, né, Roma, pra saber qual que anda mais, né, mano? Essa azulzinha eu não tinha visto ainda. Qual que você já teve aqui? Já tive igual essa daqui. Essa daqui, ó, mano? Essa daqui parece que anda mais, olha o designer dele. Mano, eu não sei, hein, velho? Eu não sei. O Roma tava aqui, galera, treinando um grauzinho, tá ligado? E ele tava louco pra dar uma volta na Catudei. Então eu peguei e trouxe a Catudei aqui, mano, pro Roma dar uma experimentada nela. Sobe nela ali, dá uma rolezinha. Vamos dar uma volta. Vai lá, vai lá. Só dá um pouquinho de medo, tá ligado? Mas o Roma, ele toca bem, eu acho que vai dar tudo certo aqui. Vamos ver, eu nunca vi. Vamos na fé aqui, hein? Tem algum segredo? Hã? Tá vindo um doido aí. Tá vindo um Camaro. Será que o Camaro aguenta a mini moto? Rapaz, eu acho que não, hein? Ih, aguenta nada, hein, fi? E aí, Léo? Não vai testar aqui qual mini moto é mais rápida. Cabe aí, não, fi? Claro que cabe, fi. Não. Emagreci. Não, mano, ali uma cabe e outra cabe alguém ali. Mas você tá magrão mesmo. Ah, tá emagrecida, né? Você tá fazendo o que nessa quarentena aí, Mike? Ah, comendo, né? Comendo, treinando. Comendo, treinando. Vai, ô, ô. Vai, Roma, estralão dela. Estralão dela é bem fruto, mano. Vixe, Marinho. Meu Deus do céu. Moto tá saindo empinando com ele. Vai em quarta, quinta, moto saindo empinando com ele, velho. Vai ele vindo. E ele gosta de um grau, hein, mano? Meu Deus, ela gosta de um grau. Vou mandar ele dar uma puxadinha com a câmera no capacete. Ô, Roma. Vem aqui. Ué. Dá uma... Deu pra dar um grauzinho? Não, é forte, hein, velho. Hein? Dá um grauzinho com o meu capacete pra nós ver. Demorou? Pega lá. Vai, Roma. Agora eu quero ver. Meu Deus. Mano, vocês viram o jeito que o bagulho vai levantando, velho. Vai subindo um jeito, tio. Mas agora, vamos deixar eles se divertir ali. Porque a grande corrida, mano, tá aqui, ó. A grande corrida, moleque, tá aqui, ó. Nas mini motos, ó. Aí, ó. Primeiro que a maceira tá pesada. Vamos pro maceira, hein, maceira. Eu quero ver que vai subir. Deixa eu perder. Essa vai perder. Deixa eu ver. Chegou, hein. Ei. Não sei se é porque ela tá meio fria, mano. Mas eu não sei não. Essa aqui tem grande chance aí, né? Vamos ver. Ó. Tá esquentando aqui os motores. Vamos esquentar o motorzinho dela. O tênis aqui vai embora, mano. Não tem freio? Tem, mas não é muito bom, não. Não tem, mas não é muito bom, não. Mano, sei lá, com a moto tá forte demais, hein. Mano, eu quero ver depois, na hora que ele puxou ali, mano. O negócio subiu com tudo, né? Não dá pra você levar com ela. Ela fica dando socos tão fortes que ela... É, você tá louco, mano. Mano, será que dá pra colocar a camisa de moto aqui? Só que tem um problema. Parece que ela tá meio fria, mano. Ela não tava desenvolvendo muito aqui, não, mano. Sei lá. Tá achando que a outra gente tá guardando o outro. Dá uma volta, né, pra você ver. Será que eu sei andar nisso aqui ainda? Vixe. Vamos ver. Só puxar essa aí. Ó. 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 Tá me ver, ó. Dentro de um grau, Rob. Ó o grau, ó o grau vai cair, hein. Meu Deus, mano. Ó. Falando, o tênis é o melhor freio, mano. Essa aqui, fala pra você, mano. É um par, tem, velho. Quando eu fui comprar, foi uma briga pra ligar. Eu achei que o cara tava me trapaceando, tá ligado? Eu não ligava, mano. Não ligava pra nada, velho. Dá até medo, mano. Dá até medo. Olha aqui. Ih. Nossa senhora, mano. Parece que você tá ligando, ó. Ó a motosserra. Aí, mano. Aí, ó. Mano, essa daqui eu acho que anda mais, hein, velho. Será? Acho que anda nessa. Vai até o William. Deixa eu puxar o pezinho aqui, ó. Dá até grau. Ó, fazer um testezinho rápido nessa aqui, mano. Nessa aqui, Rob. Daí depois você vai nela também. Acho que ela vai dar. Uia. Moleque, eu acho que ela vai dar pau. Eu acho que ela vai dar pau, hein, galera. Eu acho que vai dar pau. Ô, Léo. Oi, velho. Boa. Vai entortar a moto. Essa mini moto nova aqui corre demais, mano. Tô vendo? Mano, ela vai esmagar aquela mini motinha velha que eu tô ali, mano. É porque essa é carenada. Ô, só difícil ligar, mano. Aí que... Parece que ela é... Parece que ela é um chão. Carenada? Não. Motosserra? Motosserra? Não, a mesma coisa, mano. Só que acho que é uma motosserra mais fácil de ligar. Nossa senhora, meu Jesus. Segura aqui, Léo. Pra mim, fazer um favor, o que dá um dedo? Arranca o braço, Felipe. Aê! E aí, Rob? Falei pra você ir mais forte. Ó, dá um rolê nela aqui pra você ver. Dá um rolê nela. Mas essa é mais pequenininha, velho. É mais pequena. Essa aí? Mas essa é mais fácil de andar. Meu Deus. Vamos fazer o seguinte agora, galera. Ô, Roma. Meu Deus, ele deu um grau, mano. Agora o negócio não vai colocar uma do lado da outra. Vamos fazer o seguinte. Pra não ser injusto aí, primeiro você pode ir com essa. Eu vou com essa aqui. Depois a gente troca. Essa daí é forte também. Vamos ver se eu vou ganhar, se eu vou perder aqui, mano. Vai ser descendo ou subindo? Ah, vamos subindo e depois ele faz descendo. E o descendo é perigoso, não tem? Hã? Então. Não, mas qualquer coisa, só subir no mato ali, não dá nada. Tá, bora lá, vamos ver. Ó, deixa o likeão aí, se inscreve que é novo também no canal. E não esquece de me seguir lá no Instagram, hein, mano. Me segue lá no Instagram. Pega o Roma aí também no Instagram, né, Roma? Fala aí. Mano. Você acha que ela vai ganhar, Mike? Ah, eu acho que é azul, mano. Será? Mas essa aí também é forte, eu não tenho ideia, né? É forte também. É, essa aqui é fortinha. Eu acho que ela precisava dar uma esquentada nos motores, né? Será? É, eu acho que ela deu uma esquentada. Você acha que você vai ganhar de mim isso daí? Vamos lá, vamos lá, mãe. Vai, posiciona aí, posiciona aí. Ó, irmão, tá roscando aqui o... Meu Deus, vamos aí. Ô, fumaceiro, mano. Mano, vamos começar a cruzar aqui esse tempo. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Qual será que anda mais, hein? Ô, Roma, na terceira buzina. Ah, eu vi, eu vi. Ó, um, dois, foi. Ela é muito fraca, mano. Aí, ó, agora que ela vai começar a andar. Ah, não. Ô, nossa, mano. Ó, mas de final, e de final. Vai de final, de final, é pau, de final, é pau, de final. Mano, deu pau de final nele, mano. Aê, filha, você não me deixa triste. Hein, tomou pau de final. Desliga não, você não consegue ligar. Ah, é? Ei, deu pau de final, hein, mano. De final deu pau, não deu? Você tentou buscar? Não buscou, né? Não buscou, né? Não buscou, né? Ó, vamos fazer uma descendo aqui, então. Descendo assim que vai ganhar, hein. Será, ué? Vamos ver. Aê, moleque. Ó, peraí. Vamos mais pra cá, vamos pra cá. Aí, ó. No já, hein. Um, dois, três, foi. Não. Mano, eu vou buscar aí de final, tá vendo? Essa aqui ela vai desenvolver. Que negócio vai ser louco. Tá vendo? Ei. Ai. Ai. Mano, mano, minha perna tá batendo aqui, então. Tá batendo aqui, isso. Ah, vou tomar a pega. Tô tomando pouco, mano. Tomei pouco aqui, mano. Tomei pouco, mano. Não. 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 Nossa. Ah, tô chateado aqui, mano. Na hora que nós subiu. Eu tomei, tomei, tomei pau. Perdi sim. Mas subindo, mano. Lá em cima. Você não conseguiu alcançar eu. Ele não conseguiu. Você não conseguiu alcançar eu lá em cima. Lá em cima, mano. Ela desenvolveu de final de um jeito, velho. Mas agora, ó, Roma. Vamos fazer o seguinte. Então, agora eu vou com essa. E você vai com essa aqui. Bora? Bora. Bora. Vamos trocar aqui. Agora é um grande momento aqui. Tipo, vinte aqui. Essa aqui é a Suicino. Vem e trem, né? Hã? Essa Suicino. Vem e trem? Essa aí é mais de boa pra ligar. Pode ficar. Aí é pra posicionar aqui o motorzão. Ah, Roma. Agora eu vou ganhar. O que é isso? Agora eu vou ganhar. Agora eu vou ganhar. Pega essa. Vai, meu Deus. Um, dois, três, dois. Ah, vai, vai, vai. Ih, 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 ih. Nossa, mano. Ate limão afinalva corre muito. Isso é louco. Mano, tá esquentando até o debaixo do banco aqui, velho. Tá esquentando até o debaixo do banco. Tá esquentando até o debaixo do banco. E ela não para lá, cara, um, ITAP4. Acelerou ali, porque ela empinou, mano. Vamos dar um grauzinho? Dá um grau Será que dá RL também, Roma? E aí Thiago? Essa é forte, viado! Você trouxe essa pra não competir? Essa aqui não! Mas essa aqui perdeu o feio na saída Mas bem na hora que você chegou ela ganhou de final Você viu que ganha o final? Então essa de finalzinho é boa Essa aqui tem história já Essa aqui é a que nós desceu do escorregador uma vez, né? Você já viu na água e já deu uma brinca Torte, você já mexeu em tudo isso Essa é bonitinha, eu gostei dessa Essa aqui é nova, quer dar uma volta? Nossa, essa não é boa Aí ó, sobe aí Tem fogo aqui ou o carro aqui? É partido elétrica? É Viado do céu Olha a perna Mano, olha o tamanho dele da minha moto Ai meu Deus! Que que é uma dessa aqui pra lá? Imagina 10 dessa aqui Joltando! Mano, a perna foi uma corridona aqui, mano A bichinha andou mais, né? É uma R1 mesmo, né mano? Tô pensando em personalizar, vai ficar igual Vamos ver! Mano, o racha foi... Foi massa! Engraçado pra caramba! Deu o que deu aqui, né mano? Tirou um racha, Thiago? Mas... Quem ganhou? Não deu muito certo, a mais nova ganhou, né mano? Essa aqui, né? É, mais top speed Essa aqui é muito... Tadinha, né? Tadinha, já foi... Tá judiada, né? Ela tá sofrida aqui, mano É, vamos ver Bom, tá feito aqui o teste, né mano? Qual que anda mais? É a nova, né mano? A nova anda mais Não tem jeito Eu achei que a pratinha, mano Ia me surpreender Por ser uma mini moto mais raiz, né? Tá com mais tempo Falei, a garra dela, ela vai fazer vencer Mas... Não deu não Você também achou, né, Rom? Mano, eu achei que a cinzinha ganhava Acho que até o Léo chegou torcendo pra cinzinha também, né? Pela esperança Eu acho que o Rom ia ganhar aquele dia mais leve Mas parece que você tá comendo um capim Ficou mais leve também Então, mano, mas... Não deu mais? Sei, mano Eu acho que é as carenagem o Rom, o Léo E as carenagem, mano As carenagem, tá ligado? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam Que eu vou estar de olho em todos aí Por hoje é só Mas amanhã eu tô de volta Muito obrigado todo mundo E até a próxima, hein, é nóis Valeu! Fui!